Aê, os fãs do Pimentinha e Diva e nossos seguidores aí, ó. Fomos no mercado, agora prometemos de trazer um petisco pro Pimentinha e pra Diva, né, Lúcia? Sabe na porta! Meu Deus! Daí o Pimentinha faz um barulhão que Deus o livre ali, né? Meu Deus, e a mãe tá... Aê, abriu! Ó, então, nossos seguidores aí meio preocupados, que daí nós fiquemos meio sem fazer vídeo essa semana, né, mãe? É. É que nós fiquemos meio dividido aí. Eu fiquei em casa aqui, fazendo os serviços aqui, que deram umas pinturas nos quartos. E daí a Vavó Lotti ficou meio dodói lá no sítio, né, Lúcia? É. Daí a Lúcia, o Felipe e o Pimentinha e a Diva foram pra lá pra cuidar. Daí a gente ficou meio dividido, não deu de a gente fazer os vídeos. Então, só pra tirar a preocupação de vocês. E a Vavó Lotti tá super bem. Foi só uma crisezinha que deu de... Né? Tá melhor. Aham, tá bem melhor. Foi só uma crisezinha que deu nela lá de... De... Tipo, uma dor de... É, vesícula, alguma coisa. Mas nem pedra na vesícula não é. Já tá bem boa. Só pra tranquilizar. E daí, a partir de hoje, amanhã, a gente já vai voltar com os vídeos e as lives, né, Lúcia? É. Vamos voltar. Daí, a coitada da Lúcia chegou também lá do sítio. Daí nós tínhamos muita coisa pra fazer aqui, né? Tava bagunçado aí. Tudo muita bagunça. Daí, a gente... Ficamos sem fazer vídeo, daí passa um zap, coisa, perguntando, né? Tudo mundo... O que aconteceu? Todo mundo preocupado. Mas já voltamos ao normal de novo. Só o Felipinho que ficou lá no sítio, mas amanhã já tá cedo aqui de volta. O Vô vai trazer. Já volta pras aulas, é. É. Já acabou as férias. É. Olá, de Vovó. Escondem coisinha lá, ó. Já a galhagem do papai. E eles gostam desses petisquinhos, né, Luciana? Adoram, ó. Tá nos esperando, né? Ó, estão com saudade de vocês. Os fãs de vocês de lá. Os cabecinhas ruins. Os cabecinhas ruins, ó. Que eu vejo a galhagemzinha, hein? Essa é a conedeirinha que Deus é livre. Pimentinha, ó. Tá estralando no dente ali um petisquinho de galhagem. Caquinho velho do pai. Tá. Aí, ó. Depois nós vamos dar uma caminhada, né? Esperar a gente comer o petisco. É. Daí vamos dar uma passeadinha. É um dia bonito hoje, né? Hoje tem sol aí, hein, Lise. Tá bonito. Tá frio, mas tem sol. Isso, Pimentinha. Tá, Dica. Aí. Deu? Então tá. Deu o petisco. Um abraço aí pra todo mundo. Um abraço pra todo mundo aí. Um ótimo domingo. Viu, Lúcia? Depois, a hora que nós for sair, dar uma caminhadinha com eles, nós vamos filmar eles lá fora. Mostrar, né? Um passeio. Caminhandinho lá fora com nós. Daqui a pouco mais. Mas lá no sítio se divertiram, né, Lúcia? Se divertiram. Ah, eles adoram e chegam cansados, né? Meu Deus. E ainda chegaram e foram direto pro pet. No banho, é? É. Claro, meu Deus. Então tá. Um abraço pra todo mundo aí. Voltemos ao normal, Lúcia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.